Hoje tem De Volta para o Futuro parte 3 aqui no canal, você não tá vendo errado não? Fala galera, aqui é o Diego Academia com mais um mega vídeo review no canal pra vocês Pra fechar o set de Marty McFly, hoje eu vou mostrar como é que ficou o último que saiu Do De Volta para o Futuro parte 3, a versão do Marty McFly do Velho Oeste Já fiz o review pra vocês do primeiro filme, o Marty do primeiro filme e o Marty do segundo filme Agora tava faltando só esse aqui, pra ter os três, as três versões do Marty McFly De uma das maiores franquias da história do cinema na minha opinião E é uma das que eu mais gosto, tá? No meu top 3, tá? De Volta para o Futuro Os três filmes assim, encaixadinho assim, sabe? Uma história só, eu adoro, pra mim é perfeito, tá? Então é claro que eu não podia deixar de ter o Marty McFly, ainda preciso dos outros dois docs que saíram Que eu não tenho, mas uma hora acontece Qual filme vocês preferem do De Volta para o Futuro? Um ou dois ou três? Eu gosto muito do um e do dois, assim, praticamente empatados Acho que o dois é o meu preferido dos três E o três é o menos preferido dos três, tá? Mas como eu disse, num pacote fechado, eu adoro a trilogia De forma que eu nem sei explicar o tanto que eu gosto disso Vocês sabem disso, eu já há anos aqui falando do DeLorean, montando o DeLorean, enfim Isso daqui foi prato cheio pra minha coleção Então vamos dar uma olhadinha, como é que ficou aqui o action figure do Marty McFly no Velho Oeste Tá? Caixa tamanho padrão Hot Toys, bem bonita, né? Com a imagem aqui do próprio personagem É o Marty McFly, não é do action figure Mas é uma caixa tipo envelhecida, né? Que é do ano de 1885 seria Onde se passa o filme Então vamos lá, vou tirar aqui E aí já tem uma imagem do DeLorean aqui, né? A versão usada no terceiro filme, né? Tá aqui pra ele poder andar no trilho e tal Tira essa tampinha protetora Tá aqui, cara, tem acessório pra caramba pra gente olhar Tem o primeiro blister aqui, eu vou tirar A gente já vai ver Então, ó, se liga nesse primeiro blister Olha a quantidade de acessórios que já tem aqui pra dar uma olhada, tá? Tem o prato, né? Porque eles atiram Aqui é a tampa que o Marty McFly usa como colete, né? Pra... lá no duelo contra o Biff O Biff atira no peito dele achando que matou ele Mas na verdade ele tava usando isso aqui como colete As balas pegam aqui e não matam ele, né? Então, não é de ferro É de plástico Ó, uma bomba Tá? A Colt Ela só mexe o cão Mas é muito bonita Olha só isso, cara Aqui o coldre pra guardar a Colt Deixa eu até tirar esse negócio aqui Deixa eu ver se sai fácil Sai Isso aqui a gente vai ter que colocar direitinho no... Sai Isso aqui vai ter que colocar direitinho no McFly Olha a muniçãozinha toda coladinha aqui, cara Ela é de plástico, né? Mas... Olha que bonito que ficou Que bem feito Bom, isso aqui eu não sei se é couro, se é corino Mas ainda tá muito novo Ainda tá muito recente o lançamento dele Pra saber se vai estragar ou não com o tempo Espero que não, né? Aqui é a fivela E aqui é onde a gente guarda a pistola, tá? Isso daqui, mano Pra quem assistiu É uma foto do túmulo, né? Dele morto E aqui dentro tem a... É pra ter a carta do doutor, né? Deixa eu ver se é isso mesmo Não boto fé Que tal o porta-retrato aqui, cara? O porta-retrato com a foto Do doutor e do Marty McFly Que... Eu tava achando que isso era um papelão, tá? Eu quase não abri esse negócio Falei, não Peraí, deixa eu desamarrar Olha isso Que coisa linda, velho Olha o porta-retrato Aqui a data, ó Acho que é setembro, né? 5 de setembro de 1885 Olha isso Eu quase não desamarrei esse negócio Porque é típico do Hot Toys Botar só enchimento nas coisas Mas tal o porta-retrato aqui Que top, cara Que top Daqui a pouco eu coloco de novo Os Marty McFly aqui E os outros dois Pra gente comparar Só pra ter espaço Pra movimentar aqui Vamos abrir É, tem mais um monte de acessório Pra olhar Vamos lá Ó, esse aqui é o poncho Que o McFly usa lá Pro duelo com o bife, né? E ele é magnético, cara Olha, ele tem umas partes aqui Com o imã Justamente pra ficar com o caimento Perfeito em cima dele Eu vou colocar depois, tá? Mas a qualidade desse poncho É incrível Cara, olha o trabalho, cara Desse tecido Disso aqui Tudo colocado certinho No lugar, cara Muito bonito esse poncho Parabéns, Hot Toys Eu tô impressionado com isso aqui Ó, esse lenço também É pra usar com poncho Mas coloca o lenço primeiro Depois o poncho por cima Tá? Bem bonitinho São cinco mãozinhas extras Mais o par de pegs aqui, né? No caso de você quebrar Tem reserva Então são cinco mãozinhas Mais duas que já estão nele Relaxadas Sete mãos no total Gostei pra caramba Ó, mãozinha pra segurar a arma Mão de soco Mãozinha pra segurar a pistola Ó Mãozinha de sacar a arma Olha que legal, né? Que fica ali Tururururú Turururú Sabe? Aí ele fica com essa mãozinha aqui Muito legal Gostei pra caramba Nossa Tá aqui A base do Marty McFly Ó Zeradinho Novinho Deixa eu tirar esse negócio daqui, velho Vocês vão ver Ó, ó, ó Primeira vez tá saindo Já saiu tudo aqui? Tá colado Aí, saiu Que linda essa base, cara Olha só Olha a imagem que eles usaram aqui, né? Com o DeLorean sendo puxado pelos cavalos, né? Os seis cavalos De volta para o futuro Parte 3 Marty McFly Tem o doutor também Que já saiu Que ainda não tem, como eu disse Ó E é isso, tá? Muito bonita essa base E por último Hoverboard, né? Não podia faltar Aí pra quem não assistiu de volta para o futuro Tá vendo um personagem de velho oeste aqui Fala, ué? Como assim? Um hoverboard? Um skate futurista? Que negócio que é esse? Eu duvido que alguém que tá assistindo esse review Não tenha assistido de volta para o futuro, né? Então vai entender o motivo disso aqui tá aqui Né? Ele usa isso aqui no filme E aí comparando com o segundo hoverboard que saiu Que é o do De Volta para o Futuro parte 2 da Hot Toys Tem pouquíssimas diferenças na verdade, né? Isso aqui gira Tá? Isso aqui precisa girar Justamente pra você conseguir colocar o pé A cor do velcro do segundo tá mais clarinha Não é o rosa do que o Do De Volta para o Futuro parte 3 Aqui tá escrito Mattel Porque eu que coloquei, né? São adesivos que eu comprei já Pra gente completar as partes Que eles não puderam colocar Por direitos autorais Então como a Hot Toys não tem os direitos De usar a logo da Mattel Eles mandam a bolinha vermelha No mais é igual, tá? No mesmo hoverboard Ele não flutua E agora o próprio Martin McFly Deixa eu tirar esses adesivos Esse monte de plástico, peraí Tá aqui o Martin McFly Livre dos plásticos Olha só isso Olha o acabamento dessa roupa Olha o caimento dessa roupa De cara O primeiro impacto visual que você tem assim É da qualidade do caimento Da costura, do corte Isso tá muito perfeito, cara Muito O material usado Pra esse paletó dele Mano É melhor que minhas roupas, cara Impressionante isso aqui, cara A qualidade da costura A camisa por baixo também, ó Tem um outro tipo de tecido Fechadinho no botão A Hot Toys fala no manual Pra não tirar essa camisa Porque ela tá costurada aqui na calça Ou ela tá presa de forma que não Que vai estragar se tirar, tá? Só dá pra tirar Esse paletó aqui mesmo Só pra deixar avisado, né? A calça também, ó Simula o tecido de uma calça da época De 1800 e pouco, né? 1885 O chapéu é o único problema que eu vejo aqui No sentido dele não sair Eles cortaram o cabelo do McFly E colaram o chapéu Eu acho que eles deviam deixar uma alternativa Pra remover Como foi feito no segundo Por exemplo, o Marty McFly Que você tem a opção Do boné Com o cabelo Você coloca o boné com uma peruca E aí ele fica, né? Como se esse chapéu Soltasse com o cabelo, sabe? E aí você usa ele Sem O boné Tá vendo? Eles tem que dar essa opção, né? Você usar ele com ou sem chapéu Não deram essa opção nesse aqui Não sei porquê Mas tá bom Tudo bem Não vou implicar com isso Pelo menos tá bem feito Tá certinho, tá? Chapéuzinho bonitinho Emborrachado Trabalho top da Hot Toys Então agora vamos ver como é que ficaram as articulações Pra ver se acompanha a qualidade do visual aqui do Marty, né? A Redsculpt vai mexer com os outros dois, né? Tem um ponto aqui na base da cabeça E na base do pescoço Você consegue jogar pro lado Pro outro Pra frente Pra trás Faz um yoga completo E aí os braços O paletão não vai impedir de você deixar os braços na horizontal Tá vendo? Você consegue girar ele Ó Não impede Tá? A qualidade é realmente muito boa Articulação borboleta excelente Nos braços aqui Nos ombros também, né? Eu tava falando aqui do braço Deixa eu ver, ó O bíceps gira lá dentro Na roupa A articulação dupla no cotovelo E o punho Que mexe pro lado que você quiser também Não tem problema O tórax Deixa eu ver aqui Tem uma articulação Ó Consegue jogar pra um lado, pro outro Pra frente e pra trás A cintura também Então são dois pontos aqui De articulação central Também tem nas pernas Ó Você não vai conseguir fazer uma abertura muito boa Por conta do tecido aqui da calça, né? Mas não tem por que fazer isso Pra um white Mcfly Não vai fazer Consegue jogar pra frente Abri um pouquinho pro lado, ó Tá vendo? Ele não vai pra trás Como uma perna humana Aí a coxa gira lá dentro da articulação Tá vendo? A articulação dupla no joelho Excelente Melhor que a minha E a bota Aquela emborrachada Gira no tornozelo Você não precisa fazer isso Mas enfim Ela gira E tem uma articulação ali dentro Agora a climatização da bota Também tá perfeita Isso aqui eu preciso mostrar Olha só Tudo respingadinho de barro Ó A frente gasta Sujo Muito bom Muito bom mesmo Bom, antes de eu finalizar E colocar o coldre Deixa eu colocar o poncho Pra ver como é que fica Tem que tirar a cabeça Aqui não tem jeito Tem que tirar o paletó Tem que tirar as mãos Aí você tira o paletó Aí tem que puxar Depois pra colocar vai ser uma beleza Mas vamos lá Vamos aqui pra isso Ó Sai fácil Pra sair é fácil mesmo Beleza Tive que pausar pra olhar o manual Porque realmente não é tão simples assim Só encaixar o poncho Tem uma técnicazinha ali Então coloca Aqui o lenço Dessa forma aqui no pescoço Deixa que ele vai se ajeitar Naquela hora que a gente colocar o poncho Aí Aqui no manual diz Tem que prestar atenção na linha Que função, mano Agora A primeira coisa que tem que fazer É plugar os dois imãs Que estão aqui na frente Cadê o outro? Cola um no outro Assim Aí agora aqui Junta Aí esse daqui É pra você unir eles dois E por último aqui atrás E por último aqui atrás Fazendo isso Você tem o poncho Aí é só colocar a Red Sculpt de volta pro lugar Ajeita o lenço Coloca a Red Sculpt aqui mais ou menos E fica Aí você vai ajeitando com a mão, né? Vai jogando o lenço pra baixo Vai moldando aqui O poncho Fica bem legal Cara, agora ficou bem pra cima O meu lenço aqui, né? Mas enfim Eu curti Eu não sei se vou deixar ele de poncho Ou com coldre Eu acho que vou deixar de coldre, né? Porque aqui esconde muito Claro que você tem que colocar também É... O colete de metal dele antes de tudo É que eu não coloquei por causa do review, né? Não vai aparecer mesmo Mas enfim Eu vou tirar agora isso daqui Eu vou colocar o coldre E a gente Prossegue o review Aguenta aí Olha isso que sensacional Coloquei o coldre Coloquei ele com a mãozinha fazendo assim, ó Pra pegar a pistola Amarrado certinho na coxa Cara, encaixou tudo direitinho Ficou muito mais legal Deixar exposto assim agora Olha isso, cara Perfeito, mano Perfeito E agora Eu quero deixar ele do lado dos outros dois Isso é na ordem Sequencial dos filmes, tá? De volta pro futuro Parte 1 Tudo hot toys, né? Parte 2 do meio Parte 3 do velho oeste Qual vocês acharam mais legal? Cara, eu gosto muito Dos três Mas eu acho que o rosto E a Red Sculpt do terceiro Tá melhor que os outros dois Acho que é o melhor, né? É claro Saiu muito depois dos outros dois, né? Esse aqui tem 10 anos Esse aqui Eu acho que tem uns 6 anos 7 anos E esse acabou de sair Então é claro que a tecnologia Tá diferente um pouquinho, né? Claro que tende a melhorar Então eu acho que esse terceiro Ele tá melhor, cara O rosto dele, né? Lembra muito Michael J. Fox Todos lembram Só que o erro do primeiro É que ele parece muito mais velho Aqui Do que realmente é no filme, né? Ele tá com a cara Ele parece mais velho Aí eles tentaram Consertar isso no segundo Ficou bom Mas ainda faltou um pouquinho Pra chegar O terceiro eu acho que tá o melhor Realmente Mas os três são muito bons É um set fechado Dos três filmes Da trilogia Com o Marty McFly Eu tô muito feliz com isso, cara Olha só Muito, cara Pra quem gosta como eu Esse daqui é um troféu, mano Na boa Junto com o DeLorean Eu vou pausar Eu vou deixar eles de pé direitinho E vamos pro veredito Aguenta aí Voltando aqui Pra parte final Do review Do Marty McFly Do De Volta pro Futuro Parte 3 Da Hot Toys Action figure Na escala 1 sexto E que tá ali No canto esquerdo Do vídeo Ao lado do Marty McFly Do segundo filme Do primeiro filme Os três Sete completo Feliz pra caramba Sete completo De Marty McFly Vamos deixar isso bem claro Porque eu não tenho Todos os docs ainda Preciso dos Dr. Brown Do 1 E do 3 Que já foram lançados também Pra completar O set definitivo Aqui Com os personagens E tem o DeLorean Novo Que sabe Enfim Aí também não dá Mas esse plano De fechar os três Marty McFly Deu certo Consegui E na frente deles Aqui os acessórios Que eu não usei Do terceiro Marty McFly Deixei ele ali Na mãozinha Pra sacar a pistola Pro duelo Com o coldre E a roupa básica dele Não deixei ele de poncho Nem nada Mas vocês vão ver Nas fotos aí Que eu usei o poncho Então tem mais de pertinho Marty McFly Como eu disse pra vocês Agora na parte Do fim do Unbox No geral O visual Do terceiro Pra mim Tá mais bem acabado Por ser mais novo Então eu prefiro O rosto dele Mas Num conjunto da obra O segundo Ainda me agrada mais É a nostalgia Aqui Porque é o meu filme Preferido dos três Eu gosto da trilogia Como um todo Como eu disse agora A pouco Mas o segundo Mas o segundo filme Pra mim É o meu preferido Então eu acho Ele tem os acessórios Mais legais Ele tem o almanac De esportes Ele tem a pepsi Os nikes Eu gosto mais Mas eu prefiro O rosto do terceiro Entre os três Aqui ele é o melhor Com a roupa mais Bem acabado E etc Pra mim ele é nota 10 Ele não tem defeitos Eu acho que Pra todo fã De De Volta Pro Futuro E que coleciona Hot Toys Escalão Sexto Curte o filme A trilogia Isso aqui é obrigatório É obrigatório Eu duvido que a Hot Toys relance Esse terceiro Bem completo Bem acabado Recém lançado Então na minha opinião Fica muito legal Ele com o doutor Eu vou ver se eu ainda consigo O doutor Eu preciso dele Preciso mesmo Então pra mim é nota 10 Super recomendado Pros fãs Onde tem pra vender Esse Mcfly agora Ele deve dar pra chegar Aqui no Brasil Nas lojas oficiais Pela Pizitoys E lá fora Tá complicado Você tem algumas lojas Tipo Ebay É AliExpress Tá difícil agora Pra Hot Toys Não tem como Mas tem a Sideshow Tem a BBTS Eu vou procurar Uns 2, 3 links legais Eu vou deixar na descrição Tá É isso Fica mais pela curiosidade Do que pela recomendação De onde tem a venda Espero que vocês tenham gostado De assistir esse unboxing Review do Marshall Mcfly Assim que eu conseguir Os outros docs Eu faço o review Eu sei que eu tô devendo O review do segundo doutor De Volta pro Futuro 2 Também preciso colocar ele no ar Mas é isso Tá Diz aí o que você achou E se você não era inscrito No canal ainda Se inscreve Um abraço Fui Tchau